Gravando o nosso pré-jogo com o goleiro Jorge, para falar um pouco das expectativas para esse jogo do Grêmio Novo Horizontino contra o Comercial neste sábado. Jorge, primeiro queria que você falasse, depois dessa vitória no meio de semana, esse jogo agora, como que está o astral, como que está o ambiente aí do Grêmio Novo Horizontino? Boa tarde, realmente foi uma vitória muito importante, a gente tinha muita consciência de todo o nosso potencial e essa vitória veio para trazer mais confiança, para trazer mais tranquilidade para a gente, a gente se cobrou bastante depois da primeira rodada, que acabou sendo um susto para a gente, a gente não esperava, a gente fez uma pré-temporada incrível, evoluímos demais, a gente encaixou bastante no que o professor Eduardo pediu, então após o primeiro jogo a gente precisava sim dar uma resposta e essa vitória veio para dar mais confiança, para dar mais tranquilidade para a gente, poder fazer uma boa sequência, a gente tem mais um jogo em casa agora, a gente pretende manter essa sequência de vitórias aí, poder dar um salto aí nessa tabela. A questão da partida de amanhã, a importância de ter o torcedor ao lado novamente, queria que você falasse um pouco sobre isso, o quão importante é o torcedor nesse processo todo e já convocasse aí para vir apoiar o Novo Horizontino. Exatamente, a gente já deu para perceber, a gente que chegou há pouco tempo assim, que sem dúvida jogar aqui no Jorjão não é fácil para os adversários, a gente tem o apoio da cidade, temos o apoio dos torcedores e sem dúvida com eles aqui vai ser muito mais fácil e aproveitar também para convidar todos eles para o jogo de amanhã, vem assistir o jogo aí com a gente, vem nos apoiar, porque sem dúvida a torcida de vocês aí já é um passo muito importante para a vitória. Ainda é cedo para falar em colocação de tabela, mas uma vitória já colocou o Novo Horizontino ali em oitavo lugar, o que fazer para se manter nesse G8? É, a gente continuar consistente, né, continuar fazendo boas partidas, bons jogos, melhorar em alguns detalhes que a gente vem sofrendo um pouco, né, na parte defensiva também e a gente ter consciência de que a gente se manter consistente, a gente pode fazer bons jogos, conseguir boas vitórias, né, e até subir um pouco mais na tabela, mas a gente pretende mesmo desempenhar bem o futebol e ganhar principalmente dentro de casa. Gravando o nosso pré-jogo com o atacante Douglas Baggio, Baggio, queria que você comentasse um pouco sobre essa semana de trabalho, né, visando essa partida aí de sábado contra a equipe do comercial, o segundo jogo em casa do Novo Horizontino, o terceiro no campeonato, como que está a preparação e tal o espírito do Novo Horizontino para esse jogo? Cara, é, a gente vem de dois jogos, né, um fora de casa, um dentro de casa, né, um agora recentemente aí, né, na quarta-feira, né, então a preparação tá sendo bem feita, né, com toda a comissão técnica planejando a forma de trabalho, né, até porque não tem muito tempo pra se treinar, né, então eles passam vídeo pra gente, pra análise do adversário, então a semana tá bem proveitosa e espero que amanhã a gente possa fazer um grande jogo. Como é que tá pra você a questão? O atacante, lógico, gosta sempre de balançar as redes, né, o Horizontino já teve aí, o pessoal que já fez os seus gols na temporada, pra você, como é que tá? Você que foi um dos artilheiros do time na temporada passada. Cara, eu tô tranquilo, cara, tô tranquilo, né, lógico que sempre quero marcar, né, sempre se marcar todos os jogos, melhor ainda, né, mas tô tranquilo e o gol vai sair naturalmente, né, espero que amanhã esse gol saia, né, o primeiro do ano, mas eu tô tranquilo, né, o mais importante é a vitória, né. O que que essa divisão te trouxe de novidade, você tá, tipo assim, uma série A2 você ainda nunca tinha jogado, né, a gente escutou até o professor falando que o último jogo o meu Horizontino conseguiu jogar o que essa divisão pede. O que que, como que você avalia, qual que é a dificuldade, a maior dificuldade dela e como que tá sendo o crescimento do time dentro dela? Cara, é, eu acho que o nosso estreia, né, foi nítido, né, que precisa guerrear, né, eu acho que a gente entrou na nossa estreia um pouco diferente, né, agora já nesse jogo a gente já entrou mais concentrado, né, mais naquele espírito de pegada, né, de marcar, de jogar na hora que tem que jogar, mas também saber guerrear, que é isso que a série A2 pede. Mas a gente tá preparado pra todos os adversários, jogando dentro de casa ou fora de casa, a gente tem que tá preparado pra fazer o nosso melhor. Torcedor, queria que você já fizesse o convite aí, o quanto ele é importante pra esse jogo. É, o torcedor sempre é importante, né, ainda mais na nossa casa, né, eles que nos dão força ali, eles que nos incentivam muito, então conto com toda a presença de todos vocês amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho